Começando mais um vídeo aqui no canal, hoje eu vim conhecer o supermercado Confiança que fica aqui em Sorocaba. Meu irmão se mudou, tá morando aqui em Sorocaba, ele comentou que tem um supermercado super legal, que tem coisas diferentes. Então eu vim conhecer e gente, e tá com a família toda aqui ó, deixa eu apresentar a vocês. Esse aqui é o meu pai, a minha mãe, e tem mais, cadê? Ah, o pessoal sumiu gente. Então agora vou conhecer o mercado e vou levar vocês comigo, bora conhecer. E aí eu vou fazer o meu soquinho de laranja, olha que legal. Vou colocar aqui na máquina, ó, o potinho aqui ó, e agora eu vou só apertar, e eu já estou fazendo o meu soquinho de laranja, ó. Eu tenho que continuar apertando? Pode soltar? Antes que você parar, aperta mais, deixa. Olha que legal. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Ai, desculpa, amou. Ai, agora aqui ó. Você vai apertar firme e vai lacrar. Tá. Ai, ele vai lacrar? Você vai lacrar agora. Pera aí. Ai, que legal. Ai, tá lá. Enrosca. Vai ali na torneirinha e lava agora. Aperta bem apertado. Não tá bem apertado. Eu tô te mostrando. Eu tô te mostrando, vem. Ah, tá. Pode demorar, mas ótimo. Olha que coisa tem aqui pra fora. Ai, vem aqui. Ah, que legal. Pro lado, pro lado. Eu nunca tinha feito suco de laranja assim. Alguém já fez? Assim? No mercado? Se você já fez, comenta. Porque eu nunca fiz, é a primeira vez. Muito legal. Agora, gente, sabe o que eu vou fazer? Pasta de amendoim. Eu vou fazer a pasta de amendoim. Vem, 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 vem. Vem fazer, vem fazer. Ó, agora eu vou fazer a pasta de amendoim. Eu não sei direito como é que faz. Meu irmão vai me agitar. Esse aqui vem todo dia fazer pasta de amendoim. Todo dia não, né? Vai. Como que eu faço? Ó, paizinho. Aí impressiona o quanto você quer. Tá bom. Gente, que legal. E o mais legal, o que eu tenho certeza, foi feito com amendoim só. Aí, esses ingredientes, é só amendoim. Então, assim, quando vocês me falam, brinca, qual que é a melhor pasta de amendoim? Então, assim, perfeita. O ingrediente é só amendoim. Aí, agora... Só colocar na balança que é automático e já vai sair o etiqueta do preto. Ah, não puxei direito. Me ajuda. Muito legal. Aí, coloca. Não aperta nada. Aí, ele vai fazer sozinho. 4,10 só? Caraca, as 4,10. Mas fez quanto? 140... Não. 142. 6 gramas. 4,10. Ah, que legal. Pasta de amendoim. O quilo? É... 28,90. 28,90. Legal, né? Legal. Drica, onde que é esse mercado? Me conte. Confiança, o nome. Legal, né? Aqui de Soracaba. No final do vídeo, vai ter uma surpresa. Eu nunca fiz isso. Ah, e não sei se vocês fizeram, mas vai ser... Viga até o final. Caramba, olha o tamanho da coxinha. Olha o tamanho da esfirra. Da coxinha. Nossa, muita coisa gostosa nesse mercado, hein? Muita coisa gostosa. Olha, gente. Olha, ele tá aqui vendo. O gin de Nutella. Olha a cerveja. Caramba. Qual é o seu doce preferido, mãe? Fala, mostra. O meu doce preferido... É o... Quindim? Quindim. Mas é da vida, ó. Da vida, doce. Da minha vida. Só pode escolher um. Quindim. Quindim. Qual é o seu doce preferido? Do Dino? Do meu irmão? Do seu também. Do meu também. E o seu, amor? Chocolate? Chocolate? Barra, chocolate? É. E você, H? Torta de limão? Cudim. Não? Cudim, cudim. Mostra aí. Cudim? Esse aqui é do H, do meu pai. Doce preferido. Agora vocês vão colocar aqui nos comentários qual que é o seu doce preferido. Fogado, privilégio. Quem é de bíblia? Que grande. Uma maravilha. Olha só esses doces. Caramba. Ganudos de brigadeiro. E olha que legal aqui. Tá rolando um som de piano. A gente tá indo lá perto agora. Pra escutar. Legal, né? Olha. Olha que legal. E olha que legal. E aí E aí E aí E aí E aí o que você pegou aí tá aqui, gostinha, não quero ó, vou levar, pra quem tem máquina, gente, é frontal, eu amo, amo, eu acho que faz toda a diferença pra quem tem máquina frontal, usar esse Omo aqui, especial, pra máquina frontal, sabe? eu não tava achando São Paulo, gente, fechar aqui em Sorocaba, eu vou levar, vou levar ó, gente, é a primeira vez que eu venho aqui, ô Tequinho, você, você que é daqui, esse mercado aqui é de alto padrão, não é isso? é alto padrão, e eu tô achando o preço do pão de açúcar São Paulo é, o preço aqui, a gente só compra aqui, e o preço daqui é um preço normal de qualquer outro mercado, aí tem a cisma, né, de estar nesse mercado, que é tudo caro, você pode ver os preços aí totalmente iguais é, mas também pão de açúcar é considerado caro, pra muita gente também, mas, por exemplo, mostra o preço desse detergente, olha aqui, ó, você pode ver, ó é o preço do que eu pago no pão de açúcar, né? então a gente olha assim, não acha às vezes achar, não vou vir aqui é, não ah, uma coisa que eu vou levar, que eu não tô achando, pra, vocês acreditam, gente, por exemplo, eu não tava achando esse aqui em gel, no pão de açúcar, lá em São Paulo aqui eu achei, vou levar a faz, sei lá, uns três meses, que eu não acho, lá em São Paulo, o negócio de lavar da máquina frontal achei aqui, então, legal também, né, às vezes você acha que, sei lá, só em São Paulo tem, né, sei lá, enfim, é legal essas coisas, né mini panetone, R$8,98 ó, esse daqui de R$6,49 por R$5,98, o chocotone da Balduco ó, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Iniciar Não Passa o produto, começa E põe na sacolinha Não, vai lendo Não, vai lendo Não foi mais def, não? Não Caraca, só passa o amendoim É, não passa Cadê a moça? Tem que esperar alguém Focinha Travou aqui, ó Passa pra caracadinha, tá? Tá, continua Pronto Passa devagarzinho Aparece a cola Pera, aparecerá Apareceu, é Apareceu, é Isso Põe essa Põe essa Daí a quantidade é 100ml Aham E aqui é o número do item, tá bom? Legal, obrigada Obrigada Pronto E agora? Agora? Tá certo? Tá certo Certo? Agora finalizar o pagamento Tchau 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 Olha os quadrinhos. R$7,00 os quadrinhos. Olha, bonitinho. R$15,00. R$14,99. R$14,99. Kit farmácia, muito legal. R$34,99. Isso aqui também, R$29,99. Está capengando, gente. Só peguei o negócio. Olha que bonitinho. Deixa eu mostrar direito aqui. Bonitinho. As lixeiras. Cortina R$16,99. Esses cestinhos aqui que eu adoro. R$13,00. R$14,99. Esse aqui R$16,99. Olha que legal esse também. Balança de cozinha igual a que eu uso. R$39,99. Essa aqui que eu uso. Balança de cozinha. O que você gostou, mãe? Gostei desse aqui. Que bonitinho. Deixa eu ver. Parece de verdade. Para o banheiro, né? Quanto que é? R$10,00. Acho que eu vou levar esse aqui para o banheiro. Leva. Muito bonitinho. R$10,00. Caramba, gente. Cabide. R$4,99. E eu estou precisando de cabide lá para casa. Vou levar. Sexto organizador. Olha que legal esses potinhos aqui, ó. Que vocês sempre me perguntam. Ó. Vem escrito aqui. Livre de BPA. Pode no microondas. Pode no freezer. Pode na máquina. Então é isso que é sempre legal ver na hora de comprar potinhos. Se é de plástico, que seja livre de BPA. Então é assim que você olha. Então de plástico é mais seguro assim, ó. Livre de BPA. Caneca de chope, R$7,99. Ah, essas canecas aqui, ó. R$29,99. Nossa, é vidro. Que legal, hein? Olha. Que linda essas aqui de caveira, hein? Bem legal. Ó. Os copos. R$2,99. Essa xicrinha aqui pequenininha. Bem legal. Que bonitinha essa espantula. R$13,00. E vocês? Ah, cupcake. Essa aqui. Que grossinha. Muito bonitinho. Essa aqui, com... Ai, que pereia, ó. De glitter. R$15,00. Que bonitinho. Um. Tchau. P desi. E depois... Um. Tchau. P desi. Dizão. Dizão. Tchau, tchau.